Tem animação com uma cara completamente diferenciada chegando as telas, estou falando de Frankenweenie do diretor Tim Burton. Um garotinho chamado Victor adora brincar de fazer filmes de terror caseiros. Todos eles tem o cachorrinho Spark como astro principal, mas um dia o animalzinho é atropelado e morre. Victor inspirado em uma aula de ciências e também nas histórias de Frankenstein tenta fazer o cão voltar a vida e surpreendentemente ele consegue, mas Spark volta com hábitos diferentes e esquisitos. Essa história já ganhou as telas em um curta metragem nos anos 80, da qual Burton era também o diretor. A animação que estreia agora é feita em stop motion, a mesma tecnologia de O Estranho Mundo de Jack e Noiva Cadáver, também de Tim Burton. Frankenweenie tem classificação livre e dura 1 hora e 27 minutos.